E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Jesus, na sequência, estabelece uma conversa com Pedro, na qual o mestre Jesus, dirigindo-se ao discípulo Pedro, assim diz. Pedro, apacenta as minhas ovelhas e repete. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, dá a Pedro, entre os discípulos, uma tarefa específica. Poder-se dizer uma missão. Ao longo da história, em particular, desde o ano 325, quando o cristianismo do Cristo se transforma em cristianismo dos padres, dos bispos. Ou seja, quando se transforma em uma igreja, primeiro de Estado, do Estado Romano, para a seguir, nos séculos que avançam até o século X, esta igreja de Estado ou do Estado, ela própria se transforma num império poderoso. e Pedro há de ficar com uma referência para indicar a figura máxima dessa estrutura hierárquica, desse império, o Papa. É preciso examinar as controvérsias para, de fato, entender e até melhor compreender o processo histórico e estrutural de transformação. Certamente, Jesus não fizera de Pedro, um dos seus discípulos, um Papa, o primeiro. Muito menos referência para o papado, quando ele afirma, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, Jesus precisava ter um coordenador, uma liderança para o grupo que iria ter a responsabilidade de conduzir a sua mensagem após a sua morte. Dito isso, vamos ao capítulo 16. Nos versículos 13 a 25, encontramos o que se poderia chamar ambiguidade comportamental de Pedro. Aquele mais tarde escolhido como um líder, um condutor, um coordenador de um grupo de discípulos, um líder de uma tarefa especial de divulgação do pensamento de Jesus. Repito, nesse capítulo 16, entre os versículos 13 a 23, encontramos o que se poderia chamar a ambiguidade de Pedro. E essa ambiguidade vai se expressar, vai se identificar de dois modos, ou de duas expressões. Primeiro, no diálogo com Jesus, Pedro faz algumas considerações sobre a missão do mestre, dizendo que ele, Jesus, de fato, era filho de Deus. Jesus, após essa afirmática de Pedro, lhe diz, também eu te digo que tu és Pedro, se referindo à expressão Pedro, Cefas, e traduzido é pedra, vamos assim dizer. E sobre esta pedra, de que pedra Jesus estará falando? Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, a minha comunidade, o meu grupo, se referindo a Pedro. Vamos lembrar da tarefa que Pedro há de ter entre os discípulos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha organização, o meu grupo, diz Jesus. Então, Pedro aqui é pedra de edificação. Guardemos isso. Na sequência, os fatos vão acontecendo, e há um episódio que Jesus se refere, o que vai acontecer com ele, algum tempo mais tarde, e Pedro reage. Observe também essa palavra, ele reage. E Jesus o reprova, usando a seguinte expressão. Tu és para mim pedra de tropeço. Afinal, Pedro é pedra de edificação para Jesus, ou pedra de tropeço? Olha aí a ambiguidade de Pedro. É importante examinar essa ambiguidade, trazê-la aos dias de hoje, para que a luz da ambiguidade de Pedro, Pedro, pedra de edificação, de uma organização, de um projeto, de um trabalho de transformação do mundo, ou Pedro, pedra de tropeço, que poderia atrapalhar, impedir, criar obstáculos a esse mesmo projeto de edificação. Quem é Pedro? Nesse contexto de Mateus, capítulo 16, de versículo de 13 a 23. Essa é a pergunta. Vamos pensar sobre isso? Segundo, coloquemos-nos no lugar de Pedro. Nós que nos propomos e nos dizemos seguidores, discípulos de Jesus, dentro de uma grande obra em curso nesse período histórico de transição. Transição planetária, a era da matéria para a era do espírito. Uma transição cultural, uma transição axiológica de valores, divisão de mundo, de homem. Nós nos dizemos seguidores de Jesus. Podemos olhar para Pedro e pensar na ambiguidade. Como é que nós estamos? Nós somos pedra de tropeço para essa grande obra em curso de transformação da humanidade, de valores, de edificação de uma era nova? Nós somos pedra de tropeço ou somos pedra de edificação? Como é possível uma coisa e outra? Porque esse episódio, essas duas afirmativas contraditórias aparecem no mesmo contexto, pode-se dizer, no mesmo tempo. Não foi num momento e muito tempo depois. Não. Então, essas afirmativas de Jesus em relação a Pedro, se referindo à ambiguidade dele, dizem de um momento em que ambas se fazem presente. E nós? Pedra de tropeço, pedra de edificação? A ambiguidade, como lidar com ela? É natural? A que ponto ela pode estar? Ser pedra de tropeço atrapalha ser pedra de edificação? É possível como ser pedra de edificação sendo pedra de tropeço? Como é que essas coisas se colocam? Vamos pensar? Essa é a questão que está posta, não para Pedro, mas para nós, cada um de nós. Será que temos essa ambiguidade? Como é possível ser seguidor de Jesus com essa ambiguidade? Se for, como lidar com ela? Qual é a alternativa? Como dar conta disso? Vamos pensar sobre isso? Bom, quem quer começar? O que achou do que foi colocado aí sobre Pedro? Essa ambiguidade? O que vocês acham? É isso mesmo? É isso mesmo? É, ficou uma dúvida. Sim. Né, Nilvaldo? Ele seguiu como? Depois desse puxão de orelha do Cristo? Como é que ele seguiu o trabalho? Ficou essa dúvida. Como assim? Por favor. É, ele disse que o Cristo disse que ele é pedra de tropeço. Aí, a história não continua. Como é que ficou a posição do Pedro em relação a essa expressão de Jesus? Antes, o chamava de pedra de identificação, pedra de identificação, e o chamou depois de pedra de tropeço. É. Essa é a questão. A questão da ambiguidade dele. Né? Pedro vai negar Jesus depois. E ele é um trabalhador. Nós estamos tratando da formação do trabalhador. De certa maneira, Jesus estava formando trabalhadores. Ele chama, passa a conviver na convivência, né? Que ele vai formar os trabalhadores. Ele é convivendo com eles, comendo junto, indo à casa de Pedro. Ele fala, ele conversa, ele responde perguntas. Ele usa várias estratégias educativas. Todas apoiadas na convivência, né? Eu estou dizendo que, lá adiante, Pedro, até depois da desencarnação de Jesus, depois da morte dele, ele vira um líder, né? Maduro. Foi isso que eu estou colocando. Eu estou querendo ouvir vocês sobre esse processo. Olha, a Cici levantou uma dúvida. Quem quer falar? Cláudia, você quer dizer alguma coisa sobre isso? Oi, Edvaldo. Desculpa, eu estou dirigindo, mas, enfim, eu fiz uma reflexão. Deixa eu parar o carro aqui, peraí. Estou voltando do trabalho. Vou parar o carro aqui para fazer um comentário, né? Quando você disse assim, pensando em nós, trabalhadores, né? Hora, pedra do caminho, né? Hora, pedra de edificação. Eu fiquei pensando assim numa questão. Se nós nos tivermos preparados para o trabalho, ainda que tenhamos boa vontade, pode ser que sejamos pedra de tropeço e não de edificação como poderíamos ser se estivéssemos, talvez, melhor preparados, embasados ou unidos. Enfim, fiquei pensando nisso. Porque, às vezes, acontece. Apesar de muita boa vontade, a gente acaba, de alguma maneira, por vez, até podendo comprometer o trabalho. Apesar da boa vontade. Fiquei pensando nisso. Então, você está falando de uma preparação que a pessoa já tem boa vontade. Agora, que preparação deve ser essa para que nós, cada vez mais, sejamos menos pedra de tropeço? O que você acha, Rosa, com a sua experiência? Como é que deveria ser a preparação do trabalhador? Será que essa preparação que a gente faz, né? Tem que conhecer a doutrina espírita, mas isso tem sido suficiente? Eu acredito que, nessa posição aí, existe a dedicação, a vontade de fazer o trabalho acontecer e ter o máximo de cuidado. Porque, quando Jesus se refere a tropeço, ele já sabia quais seriam os impedimentos que Pedro iria ter. e também quais as dificuldades que ele iria ter, né? E, dentro dessas dificuldades dele, ele tinha confiança que ele seria o discípulo que poderia fazer edificar a edificação da sua igreja, né? Que seria a pedra de edificação. Então, nesse processo nosso de trabalhador, que Jesus espera de nós, é realmente isso. Na hora que estivermos com a possibilidade nas mãos, a gente seguir com o maior empenho possível. Por quê? Porque aí nós vamos ter que ter, no primeiro momento, a confiança e a certeza de que seremos, um dia, esse trabalhador que Jesus espera de nós. Eu penso nesse ponto. É, a Rosa traz uma coisa muito interessante, né? Ela aponta para um futuro, acho que ela vai respondendo um pouco o que a Cici levantou. Quer dizer, Jesus pegou trabalhadores. Cici, eu vou pegar uma expressão do Júlio César de Sarroriz. Ele gostava de criar palavras, né? Gosta de criar. Ele dizia, trabalhador OQT. Vocês sabem o que é isso? É o trabalhador que a gente tem. Então, Jesus, quando chamou Pedro, Tiago, André, todos os demais, era o trabalhador OQT. Ele não chamou trabalhadores prontos. Provavelmente, eles reencarnaram com esse programa, sim. Nós também, talvez, tenhamos reencarnado com um programa de serviço a executar no movimento espírita. Mas não significa necessariamente que isto nos confira a condição de um trabalhador pronto, preparado. E, muito mais, somos chamados, entramos no trabalho OQT. Para Jesus é o que tem. E parece que ele, como disse a Rosa, ele confia nisso e vai, ele vai como um instrutor, um educador, num processo educativo, lidando com esse trabalhador OQT, para que ele deixe de ser pedra de tropeço, que ele não seja o tempo todo, mas de quando vez ele é, até que ele esteja pronto, como Pedro vai aparecer pronto em Ato dos Apóstolos, no livro Paulo Estevam. Sim, 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 sim. É, e quando você perguntou, será que só o conhecimento da doutrina espírita é o suficiente para a gente se tornar um trabalhador? Eu acho que a gente também tem que fazer, além da gente obter as informações, a gente tem que procurar rever os nossos preconceitos, os nossos procedimentos em determinadas situações, para que a gente possa ser menos pedra de tropeços. Por exemplo, eu me analiso sendo pedra de tropeço, procurando ser a pedra de edificação. Muito bom! Porque nós consumamos na Terra, a gente não vive na espiritualidade, né? Indo para ser uma pedra de edificação. Legal, Ceci. Muito bom! É, a gente, nós estamos caminhando, né? Então, como eu estava dizendo, nós vivemos na Terra, a gente não vive na espiritualidade. Então, na Terra, a gente tem os nossos obstáculos, a gente tem os nossos, né? A gente tem que rever o que a gente tinha... É quebra de paradigma, né? A gente tem que rever determinadas posições nossas, determinados preconceitos, para que a gente, junto com o conhecimento da doutrina, a gente poder se preparar melhor para atender o outro. Para atender o outro, a gente tem que estar preparado, como diz a nossa companheira Rosa. Realmente, existe essa vontade de fazer, vontade de escutar o outro, de se colocar na posição do outro. Mas, para isso, a gente precisa fazer um exercício muito grande de rever os nossos preconceitos, os nossos entendimentos anteriores que a gente tinha em determinadas situações. É, eu acho que tudo isso que foi dito até agora é muito importante para a gente refletir. Veja, vocês sabem que está aí, daqui a pouco vai estar no streaming, o nosso Lá 2, que não é uma cópia, mas ele se baseia no livro Os Mensageiros. O que aparece nos Mensageiros? Você tem um centro de preparação de trabalhadores no nosso Lá, as pessoas negociam um programa de trabalho, reencarnam e os mensageiros vão relatar os fracassos. Eles acabam sendo pedra de tropeço e não pedra de edificação. Mas qual foi o calcanhar de Aquiles? Se você examinar todos os casos em Mensageiros, qual foi o calcanhar de Aquiles? Qual foi o ponto-chave que botou, que fez com que eles fracassassem e não conseguissem ser pedras de edificação e se tornaram pedra de tropeço? Nilma, você nem se bera e falaram ainda. Qual é o problema? Qual é o ponto-chave da nossa fragilidade? Qual é? O que vocês acham? Que era a de Pedro. Qual é o mais comum ponto de tropeço nosso? Qual é? Está onde? Está onde? Sabe onde é que está? Pensem. Na emoção. Sibélia, você pediu? Pode falar, Sibélia. Abriu o microfone e falaram. Você é filha de uma grande trabalhadora do movimento espírita. Pode falar. Tem a própria experiência e espera a sua mãe. É só abrir o microfone, Sibélia. Se quiser falar. Então, enquanto a Sibélia pensa, vamos lá. A questão, tudo indica nos mensageiros, em outras obras, da Joana, do Manuel Flamengo Miranda, que o nosso calcanhar de Aquiles é a emoção. Quem era Pedro? Pedro, quando responde assim, vejam, vamos pegar o que está aqui em Mateus. Repara bem. Vamos pegar o perfil de Pedro. Pedro, Jesus pergunta assim, a todos, não pergunta a ele, não, pergunta a todos. Mas vós, dirigindo-se a todos os discípulos, quem dizeis que eu sou? Pedro não espera. Pedro dá um salto adiante e responde. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ok? Ele é assim. Quando Jesus diz que ele poderá ser preso e morto, não é outro discípulo. Ele, de imediato, diz assim. Reprovou Jesus. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Aqui já aparece uma característica emocional do trabalhador Pedro. Alguém quer dizer, a psicóloga Cláudia, se quiser dizer, que revela uma imaturidade emocional? Que comportamento é de Pedro precipitado, estovado, não é isso? É impulsivo, não é? É, por vez, impulsivo. Isso. E até, em alguns momentos, agressivo, não é? Isso. Quando ele puxa a espada para defender Jesus, ele corta a ele e a malta. Exatamente. Então, o calcanhar de Pedro, como o nosso, está na imaturidade emocional. Aí é que está o problema. Certo? A raiva, o ciúme. Tinha ciúme entre eles. Senhor, quem é que vai sentar do teu lado direito? Tá? A mãe dos dois, o João e o outro irmão dele, pergunta para Jesus quem é que vai ficar do lado direito dele, no reino do céu. A mãe. Quanto a gente deve chegar para a gente assim? E deve dizer de volta, você é muito importante. Pede aí para você ficar num lugar mais importante, não é? Pode ser um familiar, querido, que acha que a gente é o supra-sumo, não é? Então, vem de tudo quanto é lado. Vocês podem ver que a falha dos grandes médicos que foram ao chão está na parte emocional. Até porque nós somos de classe média, de maior escolaridade. O tombo vem na parte emocional. Ok? Quando Pedro nega Jesus, ele faz por medo. Medo de ser preso. Não é isso? Então, isso quer dizer que a gente tem que parar para pensar se a formação que a gente tem tido importante para formar evangelizadores, médiums, orientadores de mocidade, palestrantes, tem sido suficiente. Se a gente não tem dado muita importância ao estudo necessário das obras básicas e outras obras, da mecânica da mediunidade, que talvez não tenhamos dado o mesmo devido valor à emoção. Não é? É para pensar. No tempo de Pedro, né, Cláudio? Não tinha psicólogo para ele ir. Não tinha psicoterapeuta. Eu vou fazer uma psicoterapia porque eu estou lidando muito mal com a emoção. Foi lá mesmo, ele com ele mesmo e Jesus. Então, eu acho que a gente precisa parar para pensar. Nilma, você falou? Falei. Essa fala agora eu achei tão interessante. Na época de Jesus, não tinha psicólogo, né? Você relatou. E, assim, eu penso que os tropeços fazem parte da vida, sabe? Pedro Guilherme? E que a gente aprende... Os tropeços fazem parte da vida. Sim. Nem sempre... Às vezes, nós somos surpreendidos, né? Com a pedra no meio do caminho. E isso vem para... Claro que, pensando no que a Rosa falou, né? A gente sabe que nada acontece por acaso e que, em algum momento, tudo isso foi, de alguma forma, né? Solicitado, planejado. Mas, uma vez encarnado e vivenciando uma determinada situação, você se deparando com isso, né? E aí você vai lidar, sem dúvida alguma, com as suas próprias emoções e você também vai se descobrir naquele momento e vai perceber a força que você tem, a coragem que você tem para enfrentar essa situação, os desafios que você vai precisar superar, né? E você vai trabalhar a sua disciplina, sua força, né? E, ao mesmo tempo, você vai vivenciar, sim, a fragilidade, medo, né? E eu me... Vivendo, refletindo sobre isso, eu pensei muito no que aconteceu recentemente comigo, né? Eu sofri uma queda na qual eu tropecei numa raiz de uma árvore e eu caí no asfalto, né? E os males, foi o menor, né? Mas foi uma queda que me causou uma fratura no número e na qual eu estou ainda me recuperando e que aprendi muito com ela, né? E também a trabalhar as minhas emoções, né? E amadureci com ela também. Então, eu acho que a gente... Nos tropeços, a gente também está sendo... Está aprendendo, então, a gente também está sendo capacitado, né? Eu acho profundo essa... Perfeito. Bem, estamos nesta oportunidade refletindo quanto à nossa condição de espíritas, pois assim nos autodeclaramos quanto também à condição de trabalhadores do movimento espírita. Nesta reflexão que se faz necessária, tomamos como referência a figura de Pedro, o discípulo recorrendo a Mateus, o capítulo 16, os versículos de 13 a 26. Nesses versículos encontramos dois momentos. Um é aquele no qual Jesus, dirigindo aos discípulos, quer saber sobre a maneira pela qual eles concebiam, percebiam Jesus em relação aos demais, pois eles eram mais próximos e Pedro, de maneira impulsiva, responde, tu és o Cristo, filho de Deus. e Jesus diz a ele por essa resposta que ele é pedra de edificação. E sobre essa pedra, que de fato é a prioridade que Pedro se utiliza para dar a resposta, são os espíritos que utilizam-no para dizer a todos essa condição de Jesus e na sequência, um pouco mais adiante, quando Jesus vai dizer do seu sofrimento futuro e possível morte dolorosa, ele impulsivamente diz, não, isso não vai acontecer. Jesus repreendeu dizendo, sai de mim Satanás e ainda complementa, és pedra de tropeço. Quer dizer que Pedro ora era pedra de edificação, ora era pedra de tropeço, uma ambiguidade comportamental que ele expressa na impulsividade, na reação agressiva para defender Jesus, que seja com a espada ferindo um soldado ou ainda quando perguntado se era discípulo, nega após a prisão de Jesus. Esse é Pedro, que nós examinamos até agora. Para concluir, vamos utilizar um texto de Joana de Ângeles no livro Autodescobrimeno. Mas antes, vamos aqui tomar um outro livro da Lavra Mediúnica de Divaldo Franco, pelas mãos de Manoel Filomeno de Miranda. Ele vai tratando nesse tema a questão dos trabalhadores espíritas, dos vários problemas que o movimento espírita de atualidade tem enfrentado exatamente pela nossa ambiguidade comportamental. Ora, nós somos pedra de edificação, ora, nós somos pedra de tropeço. Por isso, é importante examinar esse tema a partir de Pedro. no livro mencionado de Manoel Flamengo de Miranda, Perturbações Espirituais, há certo trecho, este benfeitor fala da debilidade moral daqueles e são muitos que não amadureceram psicologicamente. Então, essa é a questão. Essa ambiguidade é consequência do nosso não amadurecimento emocional. essa é a pedra de toque. Dotados de uma relativa, de um relativo desenvolvimento intelectual, recorremos comumente à razão analítica instrumental, apertando botões, fazendo palestras, mas não é ainda um desenvolvimento, um progresso intelectual pleno com o prato. E, na sequência, Filomeno Miranda adverte que esse amadurecimento poderia e deveria ser obtido nos estudos sérios do espiritismo. Então, os estudos para os quais recorremos à inteligência, que já a temos relativamente desenvolvida, deveria nos conduzir não a uma erudição vazia, de certo modo, inócua, se não contribui para o nosso amadurecimento psicológico, que deveria ser o objetivo, estudar, em grupo de estudos, de maneira pessoal, em palestras, mas que tudo isso nos levasse a esse processo primeiro de autoconhecimento, depois de autodomínio, não é aquele controle da repressão antiga, é a moda da matriz católica herdada em nossa cultura. e para esse exercício do amadurecimento psicológico, que os estudos espíritas podem contribuir, Filomeno de Miranda ainda esclarece que já podemos contar com as relevantes conquistas das ciências psicológicas, que demonstram os malefícios que causam a todos quanto lhes permitem guarida na mente e no sentimento. Ele está falando das emoções perturbadoras como ódio. Vamos agora para concluir o nosso encontro, o nosso bate-papo nessa oportunidade e recorrer a esse texto que eu já mencionei, é o capítulo dois do livro Autodescobrimento, o ser emocional. Vamos apenas pensar, retirar daqui alguns pontos e remeter a sua leitura. Vou repetir, Autodescobrimento é o livro da Lavra Mediúnica de Divaldo Franco pelas mãos do espírito Joana de Anjo. O ser emocional. Vamos destacar já esse parágrafo inicial quando diz o homem e a mulher pela sua estrutura evolutiva são essencialmente seres emocionais. Temos que assumir isto. Seguindo, recém-saído do instinto, repare, recém-saído do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, que é a sensação, e a razão, passando pela emoção. Significa que, provavelmente, nós estamos no estágio da emoção. Vamos lembrar que o evangelho segundo o espiritismo, o capítulo onze, o item oitavo, lei de amor. Primeiro, o instinto, depois a sensação e depois o sentimento. Nós estamos exatamente nesse contexto da emoção. Nem alcançamos o sentimento que é a emoção trabalhada, burilada, pelo amadurecimento psicológico. Mesmo quando adquirem o senso de discernimento, após se integralizarem, acreditando possuem um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostaria. Então, nós não estamos livres disso. Ainda não, no nosso estado, vivemos conflitos e somos dados a reações, como a página vai mencionar. Vamos avançar um pouco mais para dizer que, de acordo com a página, o combustível, o móvel dos relacionamentos interpessoais é a emoção. Diz Joana de Anjos que a emoção exerce um papel relevante, essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade e a convivência feliz. Nós somos seres de afetação. Tudo que está em torno de nós, o ambiente, o dia, as circunstâncias e o outro, nos afetam nesse processo dialético da relação. Indo um pouco mais adiante, já apontando para um momento adiante, se nós estamos num estágio evolutivo consciencial chamado consciência desperta, na qual a razão aparece, ainda que seja, repito, num modo analítico instrumental sem maior amadurecimento, e aí os conflitos da razão com a emoção, esta ainda muito primitiva, o nosso futuro, segundo Joana de Ângeles, é a consciência lúcida ou transcendência do ego. Estamos a caminho dessa conquista, mas que vai exigir de nós um exame, aquilo que Emmanuel propõe, a virtude antes de ser espontânea disciplina. Temos que fazer um trabalho conosco no campo da emoção. E aí são três etapas. Como é que nós lidamos, como é que se reage diante de si próprio, como é que eu me coloco, né? E aí eu preciso fazer uma análise cuidadosa sem nenhuma atitude, nenhum prurido, sem nenhum sentimento de culpa doentio. É uma análise necessária para o autoconhecimento. Como é que está a emoção em nós? Voltando a Daniel Goleman, quando trouxe o livro Inteligência Emocional por volta dos anos 90 do século passado. Primeiro, eu preciso não negar que somos seres emocionais, que estamos em trânsito, que como Pedro, ora somos pedra de tropeço, pedra de edificação, cólera, ciúme, mágoa, revide, etc. Esses são verdugos dos quais temos que nos libertar. depois, olhar a conduta em relação ao próximo. Como é que eu me coloco nesse jogo das relações? É o outro que me pauta com a sua palavra, com a sua indiferença, com a sua agressão? E aí, na sequência, desenvolver os valores internos. Bem, nós vamos ficar por aqui querendo lembrar que, certamente, quando tomamos Pedro como exemplo, e tomamos aquele momento em que ele é pedra de tropeço e pedra de edificação numa ambigualdade comportamental, é importante ir adiante e encontrar Pedro no encontro com Jesus, relatado em João, após a morte de Jesus, quando Jesus lhe convoca para uma tarefa específica. E aí, Pedro já está no umbral atravessando a porta para alcançar esse amadurecimento psicológico e vamos vê-lo livre do conflito, da ambiguidade em atos dos apóstolos, de maneira plena, bela, conduzindo o trabalho, enfrentando os desafios próprios daquele contexto como trabalhador do cristianismo primitivo. Está relatado em atos que até as sombras de Pedro curavam. Ele houvera alcançado a consciência lúcida, a transcendência do ego. Vamos encontrá-lo dirigindo com muita segurança, como um líder servidor, a casa do caminho. Pois bem, numa encarnação, querendo dizer que restam nos esperanças. Se ainda somos ambíguos no comportamento, ora pedra de tropeço, ora pedra de edificação, como Pedro podemos alcançar ainda nessa encarnação o amadurecimento psicológico, fazendo o que a benfeitora nesse livro Autodescobrimento, capítulo 2, propõe. Temos que fazer essa linha de trabalho conosco. Temos que estudar o estudo sério que nos leve ao amadurecimento psicológico, nos valendo das ciências psicológicas que nos informam, nos orientam nesse trabalho em relação a nós próprios, sem negar os aspectos emocionais primitivos que ainda guardamos, reativos, como é que nos colocamos num cotidiano em relação a outro e todo o trabalho para desenvolver os valores íntimos. Que assim seja, é possível que isto possa acontecer. Então, aqui vamos encerrando, deixando para outra oportunidade, que certamente acontecerá, para o devido aprofundamento do tempo. Agora, eu queria trazer dentro do tempo, Nilma, uma contribuição remetendo Cláudia e Rosa, que estavam aqui na semana anterior. Lembro da página do Vinha de Luz, o Joio, 107, Jesus diz, meu irmão, recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo. Então, Jesus, com os discípulos, ele aplicou o que está aqui. Ele sabia que os discípulos não estavam prontos. Jesus entendia que no processo de preparação, Cláudia, se bebe, se se, o joio e o trigo estariam juntos por algum tempo. E Emmanuel chama isso de sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Acho que isso aí é uma primeira coisa que a gente tem que aprender com Jesus. a gente tem que ter tolerância conosco, sabendo que, por enquanto, em preparação que estamos, nós teremos essa ambiguidade do joio e do trigo. Isso é muito importante para que a gente não se auto-engane, não crie expectativas nossas em relação a nós próprios e em relação ao outro, que o outro não nos descobre o que a gente nesse momento não pode dar. No segundo parágrafo do texto, 107, diz Emmanuel, o mestre nunca subterriu oportunidade de crescimento. Temos oportunidade de crescimento. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo de paixões, olha aí a emoção. O mal, o tropeço vem de paixões que nós experimentamos lá atrás, nos primeiros tempos pós sair da animalidade, com a inteligência rudimentar ainda, ele diz, o mestre nunca subtraiu oportunidade. é pacientemente examinado por seu infinito amor. Quer dizer, Jesus não destrói de pronto o joio, né? Ele vai examinando, vai vendo, né? Quer dizer, o joio não cresce por relaxamento de Jesus. faz parte do aprendizado a ambiguidade certamente por um tempo, não é? E, voltando ao texto da semana passada, no, já para o final, diz Emmanuel, é, que nós não temos, às vezes, uma visão adequada para perceber a obra renovadora que está em curso. Diz Emmanuel, muitas plantas espinhosas, os espinhos, Cláudia, é o ciúme, é o medo, é a raiva, é a precipitação, não é? A impulsividade, plantas espinhosas ou estéreos, eu não sei qual é o pior, né? Estéreo aqui é indiferente, é aquele que tem o talento e não aplica. Ah, senhor, senhor só me deu um denário, achei melhor aguardar, né? São modificadas em sua natureza pelos filtros amorosos de Jesus. Quais são esses filtros? Voltando à semana passada, o que que pode agir para que a gente possa ir superando essa condição por enquanto de pedra de tropeço? um, é, afeições novas, né? Amizade, quantas pessoas nos querem bem, nos ajudam, situações diferentes, estímulos inesperados, um desafio para uma tarefa, um trabalho, ou responsabilidades externas que falem ao coração, né? Então, tem tempo, né? Como diz o sábio Salomão, há tempo para tudo debaixo do sol. Há um tempo de semear, há um tempo de colher, há um tempo de se preparar para ser trabalhador. Não tem que estar pronto para trabalhar, não é, Cláudio? Se for esperar estar pronto para trabalhar, a gente vai ficar na poltrona da ociosidade, não é isso? Eu acho que a gente tem que encarar o trabalho. Então, eu acho que aqui tem umas pistas muito interessantes, tá? Bem, já que Pedro... Mas, Edivaldo, eu posso fazer uma observação assim que muito legal o que você disse assim, né? Senão a gente talvez fique muito focado, né? Na preparação, vamos dizer assim, da teoria ou das obras, né? Do aprofundamento doutrinário e se afasta da questão da emoção. Mas aí eu fico pensando, as casas espíritas estão preparadas para dar esse suporte, essa condição de preparação nesse sentido, né? Enfim, de que maneira dar essa... Permitir ou favorecer esse desenvolvimento emocional também dos trabalhadores, né? Eu acho que você fez uma belíssima pergunta. eu acho que a primeira coisa que eu penso, vou compartilhar com vocês, tá? O que eu tenho observado trocando. Eu acho que o ponto, um ponto que tem atrapalhado é a cultura de matriz católica, que a gente teima em usar na formação do trabalhador. A gente parte de uma visão pedagógica equivocada do controle, da proibição, da negação. Como é que eu posso trabalhar o que eu nego, né, psicóloga? Se eu nego a emoção, como é que eu vou trabalhar? Nós herdamos o modelo da repressão, da negação. Imaginar o Edivaldo que está aqui falando com vocês, Edivaldo ter falado alto, ter dado um soco na mesa, isso aconteceu. Eu disse isso hoje para uma pessoa, né? Eu estava presidindo a Fundação Leão 13, numa hora crítica, eu tive o cuidado. Quando eu entrei lá, eu escolhi, o meu secretário nunca entendeu, eu escolhi um lema de Francisco no meu telefone, ternura em vigor, e botei um indicador. O dia que eu chegar aqui desequilibrado, que eu seja indelicado com uma senhorinha, ficava na portaria com o crochê, já está para pensar. Um dia, numa reunião, já final de dia, depois de muita coisa, trabalho difícil, a televisão em cima, todo mundo cobrando, sem dinheiro, a gente foi tolerando, tolerando uma trabalhadora que ela se achava a melhor, ela que tinha o maior amor pela população de rua, o resto de tudo, não. E eu olhei para os trabalhadores ali, quase sete da noite, eu falei, ela está aqui desrespeitando os colegas, mais do que a mim, os colegas, que estão há anos nessa luta como ela está. Aí eu me destemperei, gritei, falei alto com ela, e dei um murro na mesa. Falei, você está pensando o quê? Que você é a melhor de todo mundo? Você está dizendo que seus colegas não têm o mesmo interesse e boa vontade? Entendeu? Foi estranho. Depois, pessoas que ouviram no corredor comentaram, mas nunca vi você assim. Entendeu? Então, como é que a gente lida com isso? Primeiro, sabendo que a gente pode ter um momento desse. É o melhor? Certamente não. Então, o movimento espírita nega isso. Nega que o orador, que o médium, que o passista tenha isso. Então, ele nega isso. Então, reprime. Reprimir não é o melhor caminho. Então, começa aí. Outra coisa, essa questão da emoção é uma questão nova. É de 1990. O Daniel Goleman escreveu o livro dele, Inteligência Emocional. Por acaso, foi por um mero, mero acidente, entre aspas. Ele estava dentro de um ônibus em Nova York, tinha acabado de fazer a pós-graduação, se doutorado. Era um dia de verão. O ônibus vai para lá, vai para cá. E o motorista, sorridente, afável, gentil, boa tarde, tem uma boa tarde. Olha, ali tem uma exposição gratuita, bonita ali. Aí ele caiu em si. Esse homem é o promotor da paz. Um motorista num dia quente, num ônibus. E aí ele falou assim, meu Deus, acabei de fazer um pós-doutorado, fazer um doutorado, a psicologia não tem se debruçado como deve da questão emocional. e aí ele resolveu pesquisar, surgiu a inteligência emocional. E agora aqui vão algumas pistas que eu não não dá para concluir hoje. Eu estava conversando com a minha filha, que está fazendo toda uma orientação, com 21 anos, está num piloto sobre mediunidade. Uma chave que eu uso, que o Daniel Goleman deu, incrível, sabe qual é? As três cores. verde, amarelo e vermelho. Aquele meu comportamento como presidente da fundação não foi verde, mas também não foi vermelho. Eu não dei um soco em ninguém, não agredi ninguém, tá? Mas acendeu a luzinha amarela. é um bom indicador para a gente colocar na chamada disciplina para Emmanuel toda a virtude e antidisciplina. Tentar não ter comportamento vermelho. Tentar. Admitir talvez que, vez por outra, eles tenham um comportamento amarelo. Então, é uma dica que ele dá. Agora, é preciso que a gente exercite formação de liderança chamada liderança servidora. Há muito tempo colocava a seguinte questão. Perguntas como está? É, perguntas que é do autoconhecimento, como está lá na questão 919 dos Espíritos, né? Você tem exercitado ultimamente afabilidade e doçura? paciência e perdão? Tem que ser colocado isso. E, de vez em quando, a gente parar. Edivaldo, você tem exercitado afabilidade, doçura, paciência, perdão? Como é que eu tenho tratado o porteiro? Eu dou bom dia para ele? Boa tarde? É um bom indicador, não é? Outra coisa é que a gente aprendeu equivocadamente uma educação do medo. Nós achamos que educar é usar o medo, unir, né? Então, é preciso pensar, né? Será que não tem outro jeito? Aí, também tem algumas pistas, por exemplo, que esses formadores de liderança têm dito. São três caminhos, três caminhos que eles apontam, tá? Anotem, prestar atenção em si mesmo, é o autoconhecimento. Colocar como indicador, eu estou sendo mais afável, menos afável, eu estou tendo mais comportamento vermelho do que amarelo e verde, é uma boa. Práticas anímicas conscientes, por exemplo, para poder lidar com o estresse, por que eu não me concentro em sonhos na natureza, caminhar, fazer caminhada em meio às árvores, a beira mar, tá? Tem que agendar isso, tá? Visualizações, como a Joana propõe, visualização, né? Aquilo que nós colocamos aqui é em outro encontro, questão 146, onde está minha alma? Visualizar minha alma no coração, tá? Meditar, então, isso, a gente não tem colocado, talvez, em nossa formação. Lá atrás, a gente não colocou, porque a gente achava que não cabia na doutrina, que isso era coisa orientalista. Foi preciso Joana começar a trazer para a gente entender que sim, e vai descobrir que Kardec meditava. Isso não era estranho a doutrina. Há vários momentos que está claro isso. Então, penso eu que a gente precisa pensar na formação, tá? Mais alguma coisa para a gente poder concluir? Está aberto. Tem que abrir, Cláudio, para falar. Está fechado. Está fechado. Não, só falei assim, é ótimo, porque a gente precisa realmente ampliar essa formação e aproximar-se. Colocar isso na formação. Honrar isso. Trazer num próximo encontro, eu vou trazer aqui. E honrar isso, eu acho que até na nossa prática, porque, na verdade, é o que faz a diferença, inclusive, nesse momento digital, nesse momento online, o que vai fazer com que as pessoas estejam presentes, por exemplo, se elas podem estar no ambiente online, no conforto da sua casa ou no caminho? Por que elas vão escolher estar naquele lugar? Fatalmente, não é o conteúdo puro, simples, vamos dizer assim, é esse algo mais que é emoção. Muito interessante, porque, quando a gente implantou no Estado do Rio de Janeiro, o ESDE, foi o Júlio Sérgio de Sarrores que liderou a equipe, como diretor da área doutrinária, eu colaborei com o Álvaro Crespino, a gente pensou em algo diferente, porque todo o ESDE inicial era com grupo, mas grupo do ponto de vista cognitivo, a gente criou um molho que você está propondo, a gente sempre tinha um cafezinho simples, café com leite, pão e manteiga, para confraternizar, a gente criou uma coisa chamada o anjo, as pessoas sorteavam, eu tirava o nome da Rosa, Rosa não sabia, eu teria que passar um tempo orando pela Rosa, pensando na Rosa com carinho, entendeu? Então, várias práticas foram colocadas para a gente poder ir aprendendo, é isso, porque isso se aprende necessariamente, ok? Bom, então, eu tenho uma proposta para concluir, para não alongar, e são duas propostas, uma, hoje é dia 11, não é? É, semana que vem é 18, que a gente se encontrasse dia 25, para dar tempo de que? eu vou editar esse material, tá? E, editado, eu vou devolver a vocês para que vocês revejam, possam até trocar com quem vocês queiram para ouvir também outras opiniões, tá? Que vocês ouçam outras opiniões, tá? E a gente vai nessa construção. tá? Por essa terça é na outra, né? É, dia 25, a próxima é 18. Tá. É, então, pula uma. Isso. E aí, é, o, o Cláudia, eu estou, por outro lado, aprofundando muito aquele trabalho de família, eu até me atrasei um pouco, porque eu marquei com a diretora do Sérgio, Ana Rosa, e ela me ligou, de volta, no horário que nós combinamos, eu não vou conseguir chegar, ela se atrasou um pouco, né? Ela avisou. Mas ela me passou um material muito interessante sobre família, que foi um trabalho que ela fez, exatamente como, no grupo que você trabalha, aquele encontro de carnaval da família, ela preparou com a Nelly um material, tá? também, depois a gente vai disponibilizar isso, para a gente continuar pensando nisso, porque começa aí, entendeu, Cláudia? Eu acho que se a gente começar a colocar na família espírita, essa discussão familiar, a comunicação não violenta, chamar a atenção para isso, eu acho que seria muito bom para a formação de novos quadros, né, jovens, por exemplo, eu estou participando de um trabalho com minha filha, eu estou encantado com os jovens, eles são muito afáveis, eles são muito amorosos entre eles, tá? A gente precisa investir nessa amorosidade, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí para todos, Sibeli, todo carinho, viu? Obrigado.